O rapato é doido, o cara se pega O avião, na hora de pousar, descontrolou na cabeça da pista Ele subiu, subiu porra de novo Na hora que desceu, o avião tombou Todo mundo machucado Nossa, a conselha que está mais quebrada Esse mesmo A pessoa nunca acontece com os outros Mas a pessoa nunca imagina o que acontece com a gente O que acabou de acontecer com nós, o acidente O cara não pode fazer nada, nem pela nossa parceira que está ali agonizando Não sabe a situação dela, não sabe Não sabe a pessoa nunca sabe a pessoa que está ali